Ninguém sabe como é um passo de com grave a atuação, até você passar por isso, a gente não sabia de nada. Inclusive, quando eu fui visitar, que eu fui ver pela primeira vez, ela estava na maca daquele jeito da foto, tipo, com os olhos vendados, desse tamanhinho, com um monte de fio. Com luz, né? Estava com a... No primeiro dia, acho que não. Depois que ela colocou a luz em azul. Assim, ele viu ela assim. Mais ou menos assim, é. É uma máquina, Rafa. Isso, de touca, com olho vendado, tubo na boca, não conseguia ver nada. A gente coloca uma vendia, a gente chama de proteção ocular e auditiva, para diminuir os estímulos. Porque não era para ter nascido. Então, aqui é uma... Você vê meio embaçado, a incubadora está umidificada. Porque a gente tenta simular o máximo útero, para que o bebê consiga se desenvolver. Só que imagine, qualquer barulho pode desestabilizar esse bebê, porque ele é muito pequeno. Então, a gente... Ó, cabia na sua mão, você tá entendo por aí, né? É loucura, eu não consigo imaginar. Mesmo falando, mesmo olhando para a mão dela, eu não consigo imaginar um bebê desse tamanho. Ela era pequenininha. E tá bem, graças a gente, tá brinca hoje. Tá maravilhosa. E você imagina que ela vai estar com cuidado e tudo mais na incubadora. Só que quando você entra lá e você vê, tipo, é um choque muito grande. Foi muito no clima. E eu encontrei Diego lá, tudo. Eu não consegui nem conversar com ele, nem nada. Ela só ficava... Eu chorava. Sem conseguir falar nada. Foi até Suzy que recebeu a gente no forno desse dia. Nesse dia, foi. De beijo. Eu perguntei se vocês têm noção, porque a Rafa tinha me contado que vocês tiveram uma reunião e a médica disse que ela tinha 20% de chance de vida. Isso. Aí depois... Aí foi que a gente foi para entender. No hospital Inante da Alta, ela foi no nosso quarto conversar com a gente. Porque realmente ninguém sabe como é. Aí é ela que é a responsável pela UTIM. Aí ela foi conversar com a gente e explicar toda a pediatra. Ela é coordenadora dos pediatras de todo o hospital. Maravilhosa. Ela e a psicóloga na época, não lembro o nome. É que ele logo trocou. Foi. Eu acho que foi Daina. Não tinha uma Daina. E aí ela que foi contar para a gente, tipo, como ia ser os... Ela até perguntou, quanto tempo vocês acham que eu vou ficar aqui? Para já ver quanto tempo que a gente... Mas deu a certeza. A noção que a gente tinha. Então, aí ela... Falei, três meses. Foi três meses. Vai ser de três a seis, porque ela preparou, tipo... Eu não sei porque precisava para conversar. Não, ela mencionou até um ano, Rafa. Até um ano. Ela falou, pode chegar a um ano, no caso dela. E nessa hora eu falei, o quê? Um ano de internação no hospital. É. Porque devido a, tipo, o que ela tinha visto do parto e do... Dos meses, das semanas que ela tinha nascido e tudo mais, o previsto era isso. Ela poderia ficar até um ano internada lá. E aí ela falou que poderia... Que a estatística era 20% de chances de sobreviver. E... Vai receber notícia dessa aqui, né? É de... No Brasil, é de 15 a 40. Depende do hospital que fosse... Levando em conta, a rede pública, a rede privada e tudo mais. É... E aí ela falou que poderia ir para casa e precisar de... Home care, que é... Um mini hospital na sua casa, né? Porque ela... Dando um choque de realidade na gente mesmo, assim. Dizendo tudo que... Claro que tem que fazer isso mesmo. É. Dizendo o que é que a gente poderia passar dali para frente. Para a gente também não ficar, achando... Ah, você vai ficar aqui uma semana e vai para casa. E aconteceram, vocês precisavam saber o que estava acontecendo. Claro, claro. Tem que saber, tem que deixar com vocês a par. Claro.